Eu vou tentar forrar a mesa de uma maneira que mesmo você que nunca ouviu falar desses caras, por mais que eu ache isso muito difícil, ou não chegou a assistir os vídeos em questão, entenda tudo perfeitamente mesmo assim. No final de 2020, o Felipe Castanhari foi no podcast do Igão e do Mítico, o Pó de Pá. Lá, eles não só engajaram uma conversa sobre pirataria, como atacaram diretamente uma quarta pessoa, que é o Felipe Escudeiro, um cara cujo trabalho envolve grifes, roupas de marca, moda, e o mais importante para essa conversa, ele combate ferrenhamente a pirataria. Temos aqui então duas opiniões que parecem completamente opostas e os dois lados apresentam seus argumentos. Felipe Castanhari cita, por exemplo, a democratização, ou seja, a pirataria possibilita que todo mundo tenha acesso a certas coisas. Cita também que a pirataria só acontece quando não existe outra opção, quando a pessoa não tem condições ou quando não são oferecidos para ela meios de conseguir algo original da maneira certa. Felipe Escudeiro, por sua vez, diz que no caso de produtos físicos, como roupas ou calçados, a pirataria não vale a pena, e com os 400 reais que você pagaria por um produto falso, cujo original custa 1.500, você poderia comprar algo original de outra marca ou modelo com mais qualidade do que algo pirata. Ele critica também a falta de responsabilidade de influenciadores que divulgam produtos falsos. Enfim, cá chego eu nessa briga de gigantes para dar a minha humilde opinião. Está todo mundo errado e certo ao mesmo tempo. Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Sintam-se convidados a se inscrever no canal, me seguir lá no Insta e tudo mais. Eu já pensava em fazer um vídeo sobre pirataria há muito tempo, mas eu não chegava numa boa fórmula. E foi essa discussão entre a galera do Podpá e o Escudeiro que me fez entender que pirataria é um assunto muito mais complexo do que só dizer sim ou não. Sair dizendo desenfreadamente que pirataria é bom ou dizer que pirataria é crime, pronto e acabou. Nós vamos dissecar esse assunto hoje e eu gostaria de pedir de verdade para cada um de vocês que assistam esse vídeo até o final, antes de tirar qualquer conclusão. Ele é uma verdadeira montanha-russa de informações. Enfim, antes de continuarmos, www.deadjack.com.br Lá na loja do canal você pode encontrar camisetas dos temas e obras que a gente já abordou por aqui. Salém, Catarsis, A Peste Negra, tem essa camisa linda com as frases icônicas de Lovecraft. A de Vikings, com certeza também é uma das mais bonitas. E a novidade agora é que tem regatas também, camisetas sem manga. E para as mina, a gente está com camiseta baby look. Enfim, www.deadjack.com.br Passa lá e confere. Antes de voltarmos para a discussão, vamos entender o que é pirataria. A começar pela pergunta, por que pirataria é crime? Por dois motivos principais. Primeiro, porque comprando um produto pirata, você não está pagando imposto. E eu vou ser super sincero com vocês agora, ok? Para essa parada de imposto, eu estou pouco me fud... O que que acontece? No Brasil, a gente paga um imposto absurdo em tudo que a gente compra. Produto importado tem o dobro do preço do que é vendido lá fora. O último exemplo claro que tivemos disso foi o Playstation 5, que lá fora é vendido por 500 dólares. Com o dólar aí a 5 reais, ele deveria custar 2.500 reais, correto? E o preço do Playstation 5 no Brasil, na verdade, é 5 mil. A gente mora num país pobre e a gente tem que pagar o dobro do preço pelas coisas. Isso é revoltante, isso não faz um pingo de sentido. E por que que eu estou falando isso tudo? Porque é óbvio que isso alimenta a pirataria. Eu falei de Playstation 5, que é luxo, é lazer. Mas todo mundo precisa de um celular, de uma TV, de um computador. E esses impostos absurdos se aplicam pra todas essas coisas. E a gente paga imposto pra ter educação, segurança, saúde. E a gente tem isso de sobra no Brasil, né? Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Enfim, o segundo ponto. Comprando ou baixando um produto pirata, você está usufruindo de algo que alguém produziu ou inventou, sem pagar por isso, sem dar os créditos pra essa pessoa, pra essa empresa, ou seja lá o que for. E isso sim, pra mim, é algo ruim. Não importa se você é uma empresa gigante ou um artista independente em início de carreira. O cenário ideal é de que cada pessoa, cada um, receba o que merece. Cada um colha o que plantou. Pois bem, esses são os dois pontos de porquê pirataria é crime. O que torna isso errado. Certo. E por que alguém consome pirataria? O que leva alguém a comprar algo falsificado? É com essa pergunta que as coisas começam a ficar complexas. Todas as pessoas recorrem à pirataria ou por lazer ou por necessidade. Comprar um DVD pirata do Windows. Baixar um jogo craqueado ou um filme pra assistir. Comprar uma roupa falsa. Baixar o PDF de um livro pra estudar. Todas essas coisas estão dentro do assunto pirataria, mas em contextos completamente diferentes. Vamos abordar as coisas separadamente. O Felipe Castanhari falou de democratização, mas eu quero deixar bem específico pro que eu acho que é importante. A democratização da arte. E arte de todos os tipos. Há alguns anos atrás, o acesso a filmes, séries, livros, anime, mangá, música, era tudo muito caro. Você comprar um CD original era algo que levava uma boa fatia do seu salário. Os filmes e jogos a gente até conseguia consumir através das locadoras e tal. Quem aí é mais velho deve se lembrar. E anime e mangá, se não fosse a galera legendando de maneira independente, essa parada nem iria existir por aqui. A gente iria ter assistido só os de TV aberta e é isso. Não é nem questão de tá pirateando. Tem anime que é muito famoso aqui no Brasil e não foi dublado até hoje. A opção original nem existe. Série, assistir seriado, foi algo que ficou popular só agora no Brasil. Pra você ter acesso a canais de seriados, você precisava pagar TV a cabo, que era um preço absurdo pra realidade do brasileiro. Por que essas empresas de telefonia, distribuidoras de TV a cabo, estão falindo e indo pra vala? Porque além de terem um marketing negativo, que chega a ser nojento, te enfiando um monte de taxa fantasma nas faturas, te ligando o dia inteiro pra oferecer plano e criando um contrato abusivo, os preços são injustos. Com os R$150,00 da assinatura de uma TV a cabo, hoje em dia, você assina Netflix pra ver filme e série, Spotify pra ouvir música, Crunchyroll pra assistir anime, e ainda paga a mensalidade da tua internet. Essas novas plataformas não apenas tem um preço justo, elas realmente são boas. Quem é que quer ficar procurando em um monte de site duvidoso pelos filmes, correndo o risco de pegar vírus, aquele monte de anúncio, qualidade ruim, sem legenda? Pirataria é isso, é gambiarra, é ruim. Tu abre a Netflix ou a Amazon e já tá tudo lá, escolhe o idioma e assiste o que tu quer. Não é à toa que todas essas plataformas estão numa ascensão incrível e matando, diminuindo, devagar, a pirataria. Meu pai parou de comprar DVD pirata porque ele assinou Netflix, porque ele falou assim, pô, eu comprava 3 DVDs, era 30, agora eu pago um mês de Netflix. É isso, então eu concordo com a ideia de que sim, a pirataria só acontece quando não existe uma forma justa e acessível pra realidade de alguém. E lembrem-se que estamos falando de arte, de ver filme, de ler livro, de assistir anime, esse tipo de coisa. Nesse aspecto, eu diria que a pirataria não é apenas benéfica, ela é essencial. Muitas pessoas estariam excluídas do mundo se não fosse isso. Óbvio que a situação ideal é de que todo mundo tenha um trampo maneiro, que tenha seu conforto e que consiga comprar ou pagar pelas suas coisas na moral. Mas por enquanto, nossa realidade ainda está longe de ser a ideal. Enfim, pra bater o martelo nessa questão de todo mundo ter acesso à arte, ponto pro Castanhari, pro Igão e pro Mítico. Eita. O que vocês acham sobre pirataria? Pirataria? Eu acho que tem que ter. Com isso, nós podemos pular pro próximo tópico. Apertem o cinto aí, respirem fundo, porque a gente subiu na montanha russa e é hora de descer. Primeiro de tudo, eu gostaria de deixar bem claro que eu considero todos esses caras muito gente boa, mas muito gente boa mesmo. Principalmente o Mítico e o Igão. Eu assisto a parada dos caras, eu acompanho. Mas, nessa discussão aí, eles falaram muita, mas muita besteira. Bobagem mesmo. Algumas, talvez, até sem pensar. coisa que nem faz sentido. É Felipe Escudeiro, né? Ô Felipe, tudo bem, mano, você defender o seu trampo. Que você trabalha com os tênis e com as marcas e sei lá o que e bababá que eu acho uma bobagem e jamais... Vamos lá. Você acabou de passar um tempão xingando um cara que usa roupa de grife, defendendo que todo mundo pode usar essas roupas até mesmo se for pirata pra que elas se sintam inclusas, isso é importante e tal e não tem problema. Aí, no momento seguinte, tu fala que isso é bobagem. Mas o foda é que a mídia esfrega na cara de um moleque que não tem condição que pra ele se encaixa ele tem que ter. Como assim a mídia esfrega? Eu acompanho vocês e vocês abordam principalmente aí funk, rap e hip hop. Dentro dessa própria subcultura, existe uma cultura muito grande de ostentação. O próprio meio alimenta essa ideia. Como assim a mídia? Entre essas coisas e o Castanhari falando que alguém da favela passando vontade vai roubar pra comprar roupa de marca, o que de tudo que eu ouvi foi a asneira mais absurda, aguardem que o meu vídeo sobre favelas esse ano sai. Eu acho que eles ignoraram muita coisa que o Felipe Escudeiro fala e distorceram outras. Mas tá bem, vamos lá. Pra quem não conhece o Felipe Escudeiro, se você, assim como eu, não faz parte desse universo de marcas de roupa, grife e tudo mais, eu nem sei se eu tô usando o termo grife do jeito certo. Enfim, saiba que mesmo assim, você provavelmente já esbarrou em um vídeo dele. Lembra da época do Quanto Custa o Outfit? Basicamente, essa foi uma série de vídeos do canal Hyped Content, o qual o Escudeiro faz parte. Quanto Custa o Outfit abordava essa galera que gostava de marca, grife, etc. E geralmente usando peças de roupa com um valor muito acima do normal. Camiseta de 4 mil reais, tênis de 10 mil, calça de não sei quanto e por aí vai. E eu acho que eu nem preciso dizer que eles foram muito xingados, vocês devem se lembrar, a coisa virou meme, o povo dizendo que na verdade aquilo chegava a ser brega, que eles eram idiotas por pagar não sei quantos mil em pano, etc, etc. E na boa, agora eu e você, você que tá assistindo, me responde, na sua opinião e com sinceridade, é idiota pagar 4 mil reais numa camisa, pagar 10 mil reais num tênis? Cara, eu vou falar pra você, eu já vivi da noite, eu já fui de rolê, os caras que compram roupa pra dar rolê, eu te juro, num rolê, ninguém na roda de amigo fica analisando, carai, será que esse boot é original ou não? Nessa afirmação, o mítico tá coberto de razão, até rimou, hein? Mas isso depende, depende de onde você está e o que você pensa, todo mundo gosta de se vestir bem, porém, se vestir bem é algo muito relativo, você pode gostar de rap ou você pode ter uma pegada mais nerd, ser gótico talvez, curtir mais um pop ou até quem sabe um sertanejo, cada uma dessas tribos, digamos assim, se veste de uma maneira completamente diferente e quando vamos numa festa, numa boate ou até mesmo conhecer alguém que é da mesma vibe, queremos nos sentir enturmados, imersos naquela cena. Em resumo, eu creio que as pessoas comprem roupas piratas com certas logos de certas marcas, porque essas marcas são como símbolos de algumas subculturas, de algumas tribos e usar a logo daquela marca pode significar não apenas que você esteja com uma marca cara, etc, etc, mas que você faz parte daquela tribo. É tipo usar camisa falsificada de time de futebol, você só quer mostrar que gosta daquele time, que gosta de futebol e não está nem aí se a camisa é original ou não. Agora, você se lembra da pergunta que eu te fiz? Eu vou repetir, você acha que é idiota pagar não sei quantos mil reais numa calça, quatro mil reais numa camiseta? É idiota pagar milhares de reais num pedaço de pano? Minha resposta é não. Eu aposto que a maioria esmagadora respondeu sim, que é idiota, é uma coisa idiota. Eu também já achei muito idiota, absurdamente coisa de imbecil. Na minha cabeça, esse pessoal andava por aí com essas roupas só pra mostrar que tem dinheiro, tá ligado? Mas deixem-me introduzir agora uma palavra que vai mudar todo o rumo dessa conversa. colecionismo. Vocês estão vendo isso aqui? Só quem tem mais de 25, 27 anos vai se lembrar disso. Esses eram os Tazos, brindes que vinham nos pacotes de uma chips nos anos 2000, 2001. Eu nem gosto mais de Pokémon e Digimon, eu assistia quando eu era bem novo. Quando eu era criança, eu era viciado. Eu paguei muito caro nisso aqui. A coleção tá completa, novinha, mesmo depois de 20 anos e tudo mais. É uma parada que eu gosto. Isso me dá um sentimento bom de nostalgia. Me leva direto pra uma época que era boa. Eu voltava correndo da escola com meus amigos pra assistir as paradas e tal. E talvez alguém que tenha outra vibe, outros gostos, talvez alguém que curta usar essas roupas de grife, olhe pra essa minha coleção de Tazo, saiba do preço e diga Nossa cara, que coisa mais idiota tu pagou esse preço em umas cartinhas de plástico. Vocês entenderam aqui o grande X da questão? Todo mundo tem coisas que gosta. Futebol, carro, anime, mangá, roupa, livro, filme. Quanto você não pagaria num uniforme raro e antigo do seu time de futebol? Quanto você não pagaria no volume 1 em japonês do teu mangá preferido? Quanto você não pagaria num pôster original de cinema daquele filmão antigo que você mais gosta? E agora eu te faço outra pergunta. Essas coisas teriam o mesmo valor se fossem falsas? é óbvio que não e cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Se você recebe um salário mínimo e compra uma camisa de 100 reais, o cara que recebe 10 mil por mês pode comprar uma camisa de mil. São realidades diferentes e o dinheiro é do cara. Talvez você de fato não se importe em ter a camisa pirata, o mangá reimpresso nos dias de hoje ou uma cópia do pôster que você mandou imprimir na papelaria da esquina mesmo só pra decorar o seu quarto. Mas se você realmente ama aquilo e você tem condições de comprar a parada foda, você vai querer a parada foda. Assim, convenhamos, eles mesmo disseram isso quando eles me atacaram, as pessoas querem se incluir. Só que você não vai se incluir usando o falso. Exatamente! Se você colar aqui comigo com o Air Force original e ele colar com o Jordan falso, pode parar que a gente vai ter muito mais coisa pra trocar ideia que tá com força do que com o mano que tá com o fake. Entendeu? Porque a gente gosta tanto da mesma coisa que a gente seria incapaz de cruzar essa linha do original pro falso. Então, acaba que você é meio que um poser. São pessoas que não fazem parte desse segmento. eu não respondo pelo cara, mas eu li muita gente interpretando que ele tava menosprezando quem usa roupa falsa e não sei o que. A minha interpretação foi diferente. A pira desse cara é essa. Ele gosta de roupa. Ele tem um canal sobre isso. Ele vive isso. É óbvio que o cara não vai dar valor pra coisa falsa. eu jogo um jogo chamado Magic, ok? Pra quem não conhece, é um jogo de cartas. E existe a carta mais forte e mais rara da história do jogo, a Lotus Negra, que foi distribuída só em 1993 quando o jogo foi lançado. Essa carta, esse pedaço de papel, acreditem se quiser, pode chegar a custar um milhão de reais dependendo do estado de conservação. Eu queria um dia pelo menos ter o prazer de olhar pra essa carta e se alguém chegasse com uma carta falsa, eu também iria vazar de perto. E não é nem porque eu tô menosprezando, é porque essa pessoa não entende a paixão por trás disso. Aos meus olhos, essa carta é como uma peça de museu. vocês estão vendo como o assunto pirataria é muito mais complexo e profundo do que simplesmente dizer que a pirataria deve ser combatida a todo custo ou que pode e que se dane e não sei o que. E o assunto não para por aqui. Se nós fôssemos abordar ponto a ponto, esse vídeo iria ficar mais gigante do que já tá. Existe a questão de desejar e não poder ter de forma alguma. Eu já passei por isso e sei como é ruim. Existe o mercado abusivo pirata que tenta fazer uma falsificação a mais próxima do original possível. E aí uma pessoa leiga vai lá e compra achando que é original pelo preço do original mas é falso. Quando o dono do posto mistura água na gasolina e te vende ferra com teu carro você também tá sendo vítima de uma forma de pirataria quando você usa um perfume pirata e fica com uma queimadura de graça na pele de graça não tu pagou por ela tem a questão de imposto no Brasil que na boa senhoras e senhores chega a ser revoltante como eu disse eu poderia fazer um vídeo só disso e por fim entre vários e vários outros pontos que a gente poderia observar minha opinião se você tem um público divulgar produto pirata é irresponsabilidade e falta de respeito com esse público aqui não cabe discussão cara na boa é errado pronto e acabou como você você que tá aí me assistindo se sentiria se descobrisse depois que tu comprou um produto pirata que eu falei pra tu comprar cara isso não existe gente isso é errado enfim senhoras e senhores eu gostaria de ressaltar novamente e pela última vez que eu não tenho nada absolutamente nada contra nenhuma pessoa citada nesse vídeo nunca na história desse planeta nasceu alguém completamente bom ou mal todos nós temos qualidades e defeitos ideias boas e ideias erradas e é discutindo e argumentando que o mundo anda pra frente esse é o propósito desse vídeo agregar muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui www.daddyjack.com.br lembrem-se de passar lá na minha loja na minha grife luxuosa da porra um dia quem sabe e conferir as baby look as regata eu mandei fazer etiqueta brinde tudo pra você receber um produto de qualidade caprichado com carinho em casa valeu até o próximo vídeo valeu fui tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma